E aí galera, estamos chegando o cliente aí, pra frente, vamos pegar essa marginalzinha, vindo? Continuem a Avenida Presidente Castelo Prano por 800 metros. Presidente Castelo Prano, chegando o cliente aqui, Fortaleza, Calcaia. Hoje é dia 11 de junho de 2015, 11 de junho, quinta-feira, são 14 horas e 22 minutos, estamos aqui no barco de Calcaia. Agora estamos no barco do Ceará. Agora é o barco do Ceará aqui? É. Pronto. Fortaleza. Fortaleza. Bonita aqui essa Avenida, em Beira Mar aqui, rapaz, olha chique demais, chique bacanizado. Eu gosto de vir aqui pra Fortaleza, que ninguém pode tirar a salva da minha cabeça, viu? Que é todo mundo cabeçudo aqui igual eu. Ninguém pode zoar comigo não, né? É, todo mundo é cabeçudo. Os caras lá, lá na minha sala, ficam tirando, tirando a cabeça, que eu sou muito cabeçudo. Aqui já ninguém pode zoar não, viu? Que é todo mundo é cabeçudo igual eu, pronto. Vai ser lá pra dar pra vocês, né? É por aqui, viu, meu amigo? Meu amigo, eu acho que é a próxima quadra aqui, viu? E aí? O que é isso aqui? Esses fios de telefone eles tem uma altura padrão para virar, para o ar, não pode O ar, não vai ver na cidade, ali à esquerda, para virar Esteve, está vindo, aqui está, e o ar, não vai ver 550 o nome, essa aqui é esteva né, mais que uma 500 ali então, mas será que é né aquela frente logo lá, acho que é por ali mesmo, 150, aí é que entra lá mesmo, o cara não vem rapaz, estou dando sinal para que o cara vim para ele, para eu poder passar, que o carro dele é menor e o cara não se desperta, ali na esquina mesmo, é? muito bom rapaz, acho que não é tão difícil não né, se aquele barraco aqui né, eu vou deixar aqui ó, para ir lá ver como é que ia lá o negócio, mais que seja ou não seja muito bom do lado para encostar né, para ver se é complicado para estar acionado bom bom